...e hoje é um milho, tanto que muito importante o que é escrever. Eu tenho discutido isso com a Zula e a Cobra, por exemplo. As origens são iguais, vieram da Igreja Católica, o pessoal da rua, a escritura, aquilo lá. E tem um viés socialista e os dois partidos. Qual é a diferença significativa que o senhor acha entre os dois partidos? Olha, como um filho que pareça, muito que pareça, eu acho que nós temos muitas similitudes. Muitas similitudes. O que o senhor fez uma elogio? Eu, eu... Foi minha colega de escola. Ela foi uma escola? Foi uma escola eleitoral. Como o Felipe, o representante da escola, na faculdade de tecnologia, na Universidade Federal, em Minas Gerais. Sabe o que eu acho? Eu acho que o... É só você falar um pouquinho, mas... Há uma origem, nossa, que é comum. Um desejo de mudar e de fazer sempre o que é preciso ser feito para melhorar a vida das pessoas, para qualificar as pessoas, para criar oportunidades, que é por onde você distribui riquezas. Nós temos muitas convergências aí. Agora, do ponto de vista da ação política, da prática... Eu acho que o PT, ele pensou um caminho de bonança, sem criar as condições para a bonança. Não é à toa que o Lula disse, ainda bem que eu não fui eleito em 94. Ele tinha jogado o Brasil no buraco. Ainda bem que o Fernando Henrique ganhou e fez o Plano Real. Não é que ele fez, ele deu continuidade ao Plano Real. Porque aí o país passou a ter moeda... E sobre o aparelhamento do Estado? Bom, aí, essa base, o Lula teve o bom senso de não mexer. Agora, aí vem outra diferença acentuada nossa. A compulsão ao aparelhamento do Estado é uma coisa impressionante do PT. E isso dá lugar à corrupção, necessariamente. Porque é o poder pelo poder. O Lula, inclusive, se você analisar a postura dele com relação à eleição municipal de São Paulo... Hoje tem até uma frase do meu amigo, Tato, que bem ilustra isso. Ele diz o seguinte, nós temos que ganhar essa eleição para tirar o PSDB de São Paulo. Não é porque eu vou fazer creche, não acabar com as enchentes... Vou investir mais no metrô, é para tirar o PSDB. Essa pedra do nosso caminho. Porque os outros se descomputaram. E em questão ética? Você acha que uma diferença significativa... O Lula sancionou toda a licenciosidade do Brasil. Eu acho isso uma lástima, porque ele é uma grande liderança popular. Mas você veja qual foi a atitude dele, com a Dilma mesmo. Não, o Palocci não deve sair. O Orlando, não deve sair. Não tira. Fica aí. Isso é manobra política. Por mais que estivesse evidente que a pessoa cometeu erros e tal. Então, eu acho que essa questão não tem nada de udenismo no que eu estou falando. Eu estou dizendo é como postura mesmo. Disso resulta licenciosidade no gasto público. Então, o Lula teve bons momentos de bonança no governo dele, porque ele podia ter agido de outro modo, no que se refere à organização das contas. Mas não fez. Não fez. Ele é muito habilidoso e insensioso.